Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que eu criei que é uma salada vegana de feijão fradinho. Bom, como sempre eu tenho que dizer pra vocês que ficou uma delícia, né? E é justamente por isso que eu vou ensinar hoje pra vocês. Então, como sempre, vejam logo a receita e daqui a pouco eu volto pra dar umas dicas pra vocês sobre essa delícia. Para fazer a nossa salada de feijão fradinho vegana, vamos precisar de 3 xícaras de chá de feijão fradinho cozido, sumo de 1 limão, 1 terço de xícara de chá de azeite de oliva, 1 colher de sobremesa de gengibre ralado, 1 cebola pequena ralada, 1 cebola pequena picada, 1 xícara de chá de salsa e cebolinha picadas, 1 xícara de chá de repolho cozido picado, 1 xícara de chá de chuchu cozido picado, 1 xícara de chá de batata cozida picada, 1 xícara de chá de cenoura cozida picada, 1 xícara de chá de tomate picado, 1 xícara de chá de ervilha que equivale a 1 lata de ervilha em conserva, 1 xícara de chá de milho cozido que equivale a 1 lata de milho cozido em conserva, sal a gosto. Em uma vasilha, adicione o azeite de oliva, o sumo do limão, o gengibre, a cebola picada, a cebola ralada, o tomate picado, sal a gosto, usei 1 colher de sobremesa de sal, a cebolinha e a salsinha picadas e misture. Acrescente o feijão fradinho e misture. Acrescente o milho, a ervilha e a cenoura. Acrescente a batata, o repolho e o chuchu e misture. Está pronta a nossa deliciosa salada de feijão fradinho vegana. Logo no início aqui do canal, eu postei uma receita, que é um feijão fradinho à moda baiana, que é com azeite de dendê. Só que algumas pessoas, acho que não faz parte da cultura, né? Eu sou baiana, então é muito comum aqui na Bahia a gente comer feijão fradinho com azeite de dendê. Mas como tem pessoas que podem até não gostar e achar até exótico e tudo mais, então eu resolvi criar essa salada e ficou muito gostosa. Então, para quem não gosta de azeite de dendê, então eu fiz essa versão de feijão fradinho, que é uma salada bem nutritiva. Se vocês quiserem, eu mostrei o meu prato. Eu geralmente eu como com arroz integral ou com arroz parbolizado. Geralmente com arroz parbolizado, que eu não gosto muito de arroz integral. Mas se você quiser que essa salada fique mais nutritiva, aí você come com arroz integral. Ou você pode comer essa salada tranquilamente pura, porque ela tem um feijão fradinho, que tem proteínas, vitaminas, tem os outros legumes que também tem proteínas e vitaminas. É uma salada que tem muita fibra. Então é uma salada super nutritiva e olha, ficou uma delícia. Agora tem uma coisa. Vocês viram que eu coloquei gengibre e coloquei também... Coloquei gengibre. Gengibre algumas pessoas também acham exótico. É porque eu sou baiana. E aqui na Bahia a gente usa muito gengibre. Mas é opcional. A mesma coisa, a ervilha e o milho também é opcional. Na verdade, tudo ali é opcional. Você vai... Eu ensinei essa salada, porque vocês futuramente, vocês podem fazer essa salada da forma como vocês acharem melhor. Certo? Eu só queria mostrar pra vocês que é possível. Não só fazer o feijão fradinho à moda baiana, com o azeite de dendê, como também você pode fazer esse feijão fradinho normal, como se fosse um feijão e temperar. E uma outra coisa, vocês podem fazer essa mesma receita com feijão branco. Experimentem fazer exatamente assim. Só que em vez de usar feijão fradinho, façam com feijão branco e também fica muito gostoso. Eu já fiz, fica uma delícia. E antes que esqueça, eu deixei link aqui na descrição desse vídeo pra receita que tem lá no meu blog. Só que, é... Acho que tem alguma variação na receita. Ah, eu sei o que é. Eu coloquei na receita que tá lá no blog, eu coloquei pimentão. E aqui eu não coloquei. Olha, uma outra sugestão pra vocês. Se quiser, pode adicionar pimentão também na parte dos temperos. Fica bem gostoso. Inclusive, às vezes eu boto pimentão verde, com vermelho, com amarelo. Fica muito mais rica, muito mais nutritiva essa salada. Então, fica aí a dica, tá? Vocês vão ver uma leve variação lá na receita que tá no blog, tá? Ah, e outra coisa. A receita que tá lá no blog, ela além de ter gengibre, ela tem pimenta também. Molho de pimenta, tá? Gente, eu sou baiana. Eu gosto de tudo muito apimentado. Mas se você não gosta, tira a pimenta, tira o gengibre, tira o que você quiser dessa receita. Praticamente é tudo opcional. Eu só ensinei, porque eu achei uma delícia. E você, com o tempo, vai dar o seu jeitinho. Você vai fazer a salada do seu jeito. Você pode botar mais legumes, mais verduras, o que você quiser. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. E se não se inscreveu ainda no canal, aproveite e se inscreva. Beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.